a parte 10 gta5 não 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 o meu próprio outro O filho é destruí, eu dono! Pega a vaca! Não! Não! Vou abrir essa guerra! Não! 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 E aí E aí Ah Ah E aí Ah AAAAAAAH! Oh shit! Oh my god! Olha só O meu doce Pô, aqui ó, não está tudo aí Não está tudo aí, eu não tenho certeza aqui ó O que? O que? Aaaaah Aaaaaah Aaaaah Aaaaaah Baaaaah Não, 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 não. Não, não, não. Umho! Não! Oh my God, in this chance No, I don't know Umho! Uh! vai 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 a shit oh Não, não! Não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não. ... Que cê? ... Tu'll do 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 doh xiii Tu'll do 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 hope Tu ways you? Mas you? Maaa Mamãe Zinho! Mamãe Zinho! Mamãe Zinho! E morreu! Tá pavando o pé, o pé! Não! Mamãe Zinho! Eu vou fazer uma música! Cê tem um salto de uma grossa pela noite em descarta! Tu, tu, tu! Tu, tu, tu! Tu, tu, tu! Hoje, hoje... Oh, meu! eu sou o kibá 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 eu sou o kibá